MÚSICA Estamos em Punta del Oeste, que é uma das cidades mais conhecidas pelos brasileiros aqui no Uruguai. Eu e a mãe, a gente resolveu ir para as outras cidades menores antes de vir para cá, até porque é bem perto de Monte de Vidéu, onde vai sair o nosso voo de volta para o Brasil. E, assim, é uma cidade bem maior, bem maior mesmo, do que as outras cidades que a gente foi. E, sinceramente, eu gosto dos dois tipos de viagem, de você vir para uma cidade grande, que tem loja, que tem hotel, que tem restaurante caro. Eu gosto, realmente, desse tipo de viagem, mas também gosto de viagens mais ruts, entre aspas, que são cidades mais tranquilas. E aí, galera, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho esse canal Camilo Macamila, e, recentemente, eu fiz uma viagem para o Uruguai com a minha mãe. Eu estou fazendo vários vídeos que eu contei a experiência, falo um pouco sobre as cidades que eu fui. No último vídeo, eu falei sobre Cabo Polônio e La Paloma, se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima para você. E no primeiro vídeo de todos, eu falei sobre Punto del Diablo, que foi a primeira parada de todas e a minha cidade favorita. E hoje eu falo sobre Punto del Oeste, que é uma das cidades mais conhecidas do Uruguai. É uma cidade muito maior do que as outras que eu falei, e tem uma vibe mais de Miami, mais ou menos, a Miami da América Latina, parece. É muito praia, compras, festa, cassino, várias coisas. Uma cidade super bonita também, mas você já consegue ver a diferença bem grande dos outros lugares, porque já começa a ter prédios gigantes, ter hotéis gigantes, cinco estrelas. É uma experiência completamente diferente das outras. Eu falei em outro vídeo que o meu objetivo da viagem era surfar e descansar bastante, desconectar do mundo, desconectar da internet. Eu ia sim gravar vídeos, ia sim gravar conteúdo para vocês, mas eu queria realmente descansar a cabeça. Mas eu não ia deixar de colocar Punto del Oeste no meu roteiro, porque é uma cidade conhecida demais, porque eu sempre quis ir para lá. E quando você pensa em Uruguai, você pensa em Montevideo, você pensa em Punto del Oeste. Não tinha como não ir. E o mais engraçado é que eu postei no meu Instagram, que apesar de ser uma cidade grande, comparada às outras pelo menos, foi um dos lugares que eu mais descansei. Eu até tive tempo para fazer exercício físico nessa cidade, porque eu vi que lá na Rambla, que é como se fosse um calçadão, a galera estava tudo fazendo exercício, correndo. E eu me senti super incentivada, super motivada para também fazer a mesma coisa. E foi muito bom, eu me senti super bem depois de correr lá pela Rambla. E foi bem no Sunset, no Porto do Sol. E foi uma experiência muito gostosa. Eu amei visitar Punto del Oeste também. Vai ver a mãe que hoje eu queria dar uma passeada aqui, né? Ai, que lindo, mãe! Sunset! Ah! Tá roxo! Realmente precisava fazer exercício lá desde o meu braço e não fiz nada. Então já faz mais de 15 dias que eu não faço nada de exercício. E essa cidade, eu vi muita gente correndo hoje, andando, fazendo exercício. Então me deu uma motivação maior para fazer o mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês esse Sunset maravilhoso. Uau! Que lindo, mãe! Que lindo! Que pena que a gente não veio antes, mas eu estava resolvendo a vida, né? Trabalhando. Eu vou correndo ou andando rápido e minha mãe vai ficar aqui porque ela está com roupinha de passeio. Vai caminhar. Aí eu falei para ela, me veja porque eu não enxergo. Eu vou correndo então, mãe. Adios, muchacha! Falei para ela não sair da trilha, né? Porque depois de sair da trilha eu não encontro ela mais. Ela falou para aproveitar que tem pessoas correndo com o rejunto. E foi lá que eu também tirei os meus pontos cirúrgicos da cirurgia que eu fiz uns dias antes de ir para o Uruguai. Antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouco mais sobre Punta del Oeste porque tem umas coisas bem interessantes lá perto, mas depois eu vou falar sobre a cirurgia, como foi, se eu tive que acionar o seguro ou não, se foi difícil, quanto eu paguei, enfim. Alguns quilômetros de Punta del Oeste tem Punta Baena, que é uma cidade também bem conhecida e é onde fica um complexo bem turístico que chama Casa Pueblo. Casa Pueblo foi feito pelo artista Carlos Paes, que é um artista uruguaio bem conhecido, mas também muita gente ficou sabendo sobre ele. Quem não conhecia ele por causa da arte ficou sabendo sobre ele porque ele foi pai de um dos sobreviventes daquele acidente que teve na Cordilheira dos Andes mil anos atrás. E esse acidente, apesar de já ter filme de 1993, bastante gente ficou sabendo sobre ele agora, porque a Netflix fez um filme sobre esse acidente e bastante gente gostou do filme, bastante gente falou bem do filme e também ficou no top 10 do Brasil de filmes, né? Como é natural, muita gente começou a pesquisar sobre o acidente na internet, sobre os sobreviventes e muita gente percebeu que o filho do Carlos Paes estava nesse acidente e ele foi um dos sobreviventes. O Carlos Paes tem até um livro sobre isso, que ele fala também sobre o acidente do filho, mas tirando essa parte do acidente, ele também é muito conhecido como artista mesmo e pela Casa Puebo. Se vocês forem ver, é um complexo gigante, uma arquitetura muito bonita, tem um restaurante maravilhoso, a galera fica hospedada lá e não é tão cara assim se você pegar um hotel top lá em Punta del Oeste, é o mesmo preço que você pegar uma noite na Casa Puebo também. Vários anos, Punta del Oeste foi eleita como o balneário mais luxuoso da América Latina e você consegue ver isso não só pelas lojas, mas também pelos cassinos e pelos hotéis gigantes, maravilhosos. Deve ser assim, top de linha mesmo, hotel 5 estrelas, 4 estrelas, também tem restaurantes maravilhosos, então é também um destino meio luxuoso que vai bastante gente rica mesmo e naturalmente vai ser um pouco mais caro, mas não foi tão caro quanto a cidade que eu fui, que é Cabo Polônio. Tem bastante oferta, tem bastante demanda e acaba que os preços se equilibram um pouco e você consegue encontrar restaurantes muito baratos, restaurantes locais. Aliás, muito barato não, porque todo mundo fala que o Uruguai é caro, a alimentação realmente é um pouco mais elevada, mas nada que quem mora em São Paulo não esteja acostumado, se você mora em uma cidade grande do Brasil você também paga caro, não só comida, eu tenho certeza. É lá também que fica os dedos, as manos, que bastante gente conhece, eles falam os dedos, os manos e tem outros nomes também mais conhecidos e é um dos... Ai gente, vai chover, vai fazer barulho, mas desculpa, eu vou continuar aqui. E é uma das atrações turísticas mais conhecidas do Uruguai, todo mundo já viu isso, né? Eu acho que foi um artista mexicano ou argentino, não me lembro quem fez, mas não foi o Uruguai que fez. Olha, o nosso hotel fica nessa rua onde está o senhor de mala e os dedos estão logo ali, ó, na praia. Ai, essa parte, vou girar pra vocês rapidão, é a parte favorita que a minha mãe gostou, que é a Playa Mansa, acho que é a melhor parte. Indo aqui pro lado esquerdo, você vai pro porto da cidade. E bem lembrado pela minha mãe, a rua de compras já é essa aqui. Ou seja, pegamos um hotel super bem localizado, que tá perto dos dedos, que é o outro disco mais famoso aqui, a rua de compras, que os brasileiros amam comprar, a gente já percebeu isso também. A gente ama comprar e a Playa Mansa aqui e a Playa Brava ali, inclusive tem uma escola de surfe ali. E como vocês podem perceber, lá não é perrengue igual os outros lugares, aliás, outros lugares também não é tanto perrengue assim não. São lugares mais simples sim, talvez tenha água gelada, talvez você fique sem luz, mas Punta del Oeste não é nada disso, é um lugar de luxo mesmo. Uma coisa bem interessante de Punta del Oeste é que ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Rio da Prata. Você consegue ver uma divisão meio clara assim, aliás, o nosso hotel tava no meio e do lado direito tava a Playa Mansa, que é banhada pelo Rio da Prata, e do lado esquerdo tava a Praia Brava, que eles chamam, que é banhado pelo Oceano Atlântico. E é muito engraçado porque apesar de ser banhado por um rio, a parte de Playa Mansa, é chamado de Playa porque realmente parece uma praia, tem onda até, tem areia, então você fica com aquela sensação de praia. E lá é que você pode caminhar, fazer exercício e pode ir andando até o porto, o porto é bem bonito também, tem vários barcos, tem vários restaurantes, vários bares. Eu gostei bastante de visitar, gostei bastante de ir lá. Aqui é o porto de Punto do Oeste, e bem aqui tem uns pubs, uma baladinha ali, e é isso. E outra coisa turística pra fazer é ir na Isla de Lobos, que a gente não vai fazer, mas fica aqui no porto, e olha que lindo aqui, aliás, hoje vou pegar o meu shortinho de academia e vou vir aqui correr, mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí É legal você ficar bem localizado lá, bem no centro, igual a gente ficou. Para você não ficar dependendo de carro ou de ônibus público, a gente estava do lado da rodoviária, estava pertinho das praias, pertinho dos dedos, então foi bem tranquilo, bem gostoso de ficar nessa região. Um dos melhores sorvetes que eu já comi foi o Porto, que eu amei, recomendo bastante. Bastante gente me falou sobre o Fredo, que é uma sorveteria, na verdade é argentina, mas está em todas as cidades do Uruguai, eu acho. Aliás, não são todas, mas modo de dizer. E muita gente ficou falando, come Fredo, come Fredo, come Fredo, mas eu já conhecia o Fredo de São Paulo mesmo. Uma vez quando eu morava em São Paulo, trabalhava lá, trabalhava na parte da Guatemi, que é o shopping, tinha Fredo, tomava café lá, tomava sorvete. Então eu resolvi não provar um sorvete de rede, mas provar um sorvete mais local e o Porto foi maravilhoso. E foi um dos mais baratos também, então não percam esse sorvete. Vou deixar o endereço aqui para vocês na tela ou então aí na descrição. E agora, finalmente, sobre os pontos cirúrgicos. Eu fui até o hospital, a princípio eu ia caminhando, cheguei lá e tinha esquecido o documento. E aí voltei para casa, peguei o documento e peguei o Uber até o hospital. Chegando lá no hospital, é um hospital super bonito, super moderno. E eu falei com a recepcionista e falei para ela que eu precisava tirar esses pontos e ela falou, tá bom, enfermaria. Ela me deu um papelzinho com um número e o meu número já era o próximo. Em questão de um minuto eu já fui chamada para a enfermaria. A mulher tirou meus pontos super rápido, até porque eu só tinha cinco pontos. E foi a coisa mais rápida, o atendimento mais rápido que eu tive na vida. Em todos os lugares que eu já estive no mundo, esse foi o atendimento mais rápido. Não perguntaram meu nome, não pediram meu passaporte, não perguntaram para o seguro de saúde, não perguntaram por nada. E eu não paguei nada. Vim aqui no hospital tirar meu ponto, em menos de dez minutos resolver o meu problema aqui. que eu não sei se eu quero mostrar para vocês, está bem feio. Mas uma enfermeira já tirou para mim, foi bem tranquilo. E não cobraram nada, isso é ótimo. Não precisei nem usar o seguro aqui. Óbvio que eu tenho o seguro de saúde. Eu falo para vocês no blog, falo no Instagram, falo aqui. Eu não viajo sem seguro de saúde. Eu acho importantíssimo, porque imprevistos acontecem. Principalmente imprevistos relacionados à saúde, a você precisar de hospital, precisar de médico. Eu acho muito importante mesmo. Eu e Camila, a gente sempre recomenda o mesmo seguro, que é o Real Seguro Viagem. Se você ainda não conhece, eu também vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem. É um site que eles comparam todas as seguradoras possíveis do mercado, todos os planos. E aí você faz toda a contratação online, é muito fácil, muito rápido. E também o pagamento é ótimo. Como eu falei no último vídeo, também não é publicidade, é só um link de afiliados. É que realmente a gente usa, a gente gosta, a gente recomenda. Então eu vou deixar para vocês também. Apesar de eu não ter pagado nada, eu estava com o seguro. Então se precisasse pagar, o seguro ia cobrir com certeza. E realmente o atendimento foi top de linha. Sem burocracia, sem demora. Foi super fácil, super rápido. Graças a Deus, não tive problema nenhum. Foi bem mais fácil do que eu achei que seria. Eu estava um pouco preocupada, né? Quando eu vi que eu tinha os pontos e que eu ia ter que tirar durante a viagem. Mas deu tudo certo. E bom, fiquei muito feliz por isso, que foi muito rápido, muito fácil, muito tranquilo. E depois de Ponto de Oeste, nosso plano era ir para a Colônia de Sacramento. Acabamos de voltar da rodoviária, compramos a passagem para Montevidéu e de lá a gente vai para a Colônia. Sérgio da manhã e minha mãe estamos indo para a rodoviária aqui em Montevidéu. Ah, mentira, né? Montevidéu e Ponto de Oeste para ir para Montevidéu. E de lá a gente vai para a Colônia de Sacramento. Tranquilo aqui na rua, bem claro, sem ninguém. E a rodoviária é tão perto que a gente já chegou. Os dedos e a bandeira. Foi o trajeto mais difícil assim, porque não tem ônibus direto, mas foi possível. A gente foi para a Colônia de Sacramento, que é uma cidade linda que tem várias influências de Portugal e da Espanha. E a gente gostou muito e a minha mãe a gente te amou visitar lá. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre Colônia de Sacramento e Montevidéu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Seguem a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mãe Charbr. Fico por aqui, um beijo para vocês. Tchau, tchau. E eu sempre falo, quando eu estou de mochila eu quero estar de mala, quando eu estou de mala eu quero estar de mochila. Sempre os pontos positivos e negativos de cada um. Eu estou com essa mochila agora. E aí tem situações que é muito bom. Quando você chega em uma cidade pequena aqui, não tem asfalto, é só areia mesmo nas estradas. Aliás, nas estradas não, né? Nas costas principais das cidades pequenas. Então a mochila ajuda muito nisso. Agora se você vem com a mala de roda, aí é mais difícil de ficar carregando pra cá.